Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre poesia e imagem na arte concreta. Me acompanhe. Você sabe o que é poesia? Poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário, denominado lírico. Aliás, quem escreve poema se titula eu lírico. E você sabia que a poesia já existia há mais de 25 séculos antes de Cristo? A poesia acompanha a humanidade desde os seus primórdios, porque poesia, de poesia é o que a humanidade precisa. Mas a poesia não é só bela, não fala só de amor ou de coisas bonitas, a poesia pode ser usada como um instrumento de manifestação também. É de protesto, é dividida em versos que, agrupados, são chamados de estrofes e pode ter sido criada para ser cantada e, por isso, a preocupação com a estética, a métrica e a rima. Olha que legal! A estética, a métrica e a rima se dá pelo fato de que ela foi criada para ser cantada. Talvez daí vem o nome de rap. Essa música de manifestação, essa música que fala do menos favorecido, da condição social, do cara da favela, do gueto, a tradução dela é rhythm and poetry, ritmo e poesia. Olha que legal! A voz que se manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor é chamado de eu lírico. Há registro de poesias em hieróglifos no século, no Egito, 25 séculos antes de Cristo. E na poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas é a metáfora. Olha, as palavras são compostas por linhas e tamanhos diversos. Uma mesma letra pode se apresentar de maneiras diferentes. Veja de quantas formas o A, por exemplo, aqui pode ser escrito. A escrita, ela fala muito da nossa identidade. Cada um de nós temos uma preferência por um tipo de escrita. E essa escrita denomina nossos sentimentos, nossas sensações, do que a gente gosta, se a gente é mais arrojado, mais clássico, conservador. O artista e professor Wellington Martins cria retratos utilizando palavras e os divulga em seu perfil em uma rede social. Ao lado, o retrato de Harry Potter criado com as palavras. Olha que incrível, gente! Aqui, a figura, a imagem do Harry Potter foi construída com palavras. Logo, tá fácil de entender que arte concreta, utilizando poesia e imagem, ela tá falando de, quando você associa, pega a sua poesia e reconstrói, reorganiza as palavras do poema numa imagem, como aqui está organizada a imagem do Harry Potter. Todo ele, inteirinho, são palavras organizadas de modo que formam a imagem. Geralmente, a imagem está relacionada ao poema escrito, ok? Então, veja bem, poesia concreta está relacionada ao ato de você utilizar as palavras e, a partir dela, expressar uma imagem relacionada à poesia. Aqui eu tenho outro exemplo do Lua na Água, do poeta Paulo Leminski, Lua na Água, Alguma Lua, Lua Alguma. Veja, o que te lembra essa poesia, a partir do momento que você lê o nome do poema Lua na Água, o que pode ter a ver a organização estética desta poesia? Paulo Leminski gostava de jogar com as palavras, criando uma poesia visual, inspirada no haikai. E haikai significa brincadeira e harmonia, que é um gênero de poesia japonesa. Nesse vídeo, nós falamos sobre arte concreta, poesia e imagem. Eu realmente espero que você tenha gostado e uma vida cheia de poesia para você.